Oi gente, então eu queria mostrar pra vocês uma coisa que é muito 2020 Que agora tá acontecendo a confraternização do fim de ano, né, da empresa que o Devo trabalha E aí tá rolando tudo virtualmente, né, pelo Zoom, sei lá o que é que eles usam E aí é muito engraçado porque tá todo mundo com um ugly sweater Um sweater de Natal, né, que o pessoal usa muito aqui E aí a empresa deu um código pra comprar comida e tal E aí tá todo mundo, tipo, comendo nas suas casas e participando da compra virtualmente, gente E isso é muito de 2020, né E aí, olha só Mostra aí seu sweater E aí tá aqui a comida, a bebida e aqui o pessoal Oi gente, e aí tudo bom? Continuo aqui, sem conseguir gravar com a minha outra câmera Porque a outra câmera ainda não consegui resolver Mas estamos pertinho do Natal já E todo ano a gente vai numa padaria aqui em Williamsburg Que se chama Sedepane E a gente vem nessa padaria desde o nosso primeiro Natal aqui A gente já mora pertinho E aí agora a gente mora mais perto ainda Eu até falei pra David, David, mas agora a gente vai comprar pão todo dia 5 horas da tarde, igual eu fazia quando eu era criança, né Tinha a hora de comprar o pão Não sei se aí na casa de vocês tinha isso Mas lá em Recife tinha Acabei de sair com as minhas comprinhas lá da Sedepane E aí, gente, uma história muito legal que a gente tem com eles É que no primeiro Natal da gente aqui, né Em 2015 A gente não conhecia nada Tinha acabado de chegar Fazia tipo um mês que a gente tinha acabado de chegar Aí a gente procurou Ficou procurando uma padaria que vendesse coisa, né De Natal pra gente comprar E a gente não achava nenhuma que vendia panetone E foi aí que a gente descobriu também Que panetone não é uma coisa tradicional no Natal aqui A gente descobriu que tinha essa padaria aqui bem pertinho de casa E aí a gente veio aqui A gente veio bem no finzinho assim da tarde E aí já não tinha muita gente Então a gente ficou conversando com o Nino Que é o dono da padaria E Milena, que é a filha dele Que na época ela fazia faculdade E agora ela já se formou E aí a gente conversando Dizendo que tinha acabado de chegar na cidade e tal E aí ele é super fofo, gente E quando a gente tava indo embora Ele foi e deu um panetone pra gente De boas-vindas assim na cidade Eu achei muito fofo isso que ele fez E aí desde então Todo ano a gente vem aqui Na Cedepane Fazer nossas comprinhas de Natal Tem até vlog desse dia Eu vou ver se eu acho e coloco aqui pra vocês verem Isso é tudo muito gostoso Assim, a gente gosta muito Eles tem café Eles vendem pão também, né? Normal Tem muitas delícias lá pra comer E eles são muito fofos Vou voltar pra casa agora E quando chegar lá eu mostro o que eu comprei pra vocês Bom, então Vamos embora Gente, olha só Esse carro que vai passar aqui Tá com o diadema de reina que eu tenho Olha só que lindo Cheguei em casa E agora eu vou tirar as coisas aqui Que eu comprei Vou mostrar pra vocês Espera aí Olha Comprei Esses biscoitinhos aqui, ó Felice, né, gente? Com formatos assim de Natal E outras coisinhas Biscoitos sortidos Eu comprei outros biscoitinhos aqui Não comprei panetone Esse ano Comprei esse pandoro Que é uma coisa bem de lá Eu acho que tem na Balduco Esse pandoro Pandoro Mas Nunca tinha comido Aí comprei agora Pra experimentar Ele vem com O açuquinha Pra você colocar em cima Fica bem bonitinho assim Açúcar de confeiteiro, sabe? Comprei uma coisa pra comer agora Que é Esses dois donuts Eu comprei um pra mim E um pra Dave Dando TV Nutella, né? Delícia, né, gente? Nutella Hum Como eu sou boazinha, né? Olha só Obrigado Hoje é o dia O dia de Natal De verdade Dia 25 E ontem a gente Foi pra casa de uns amigos Eles compraram a casa Aqui em New Jersey E convidaram a gente Pra passar o Natal lá E aí a gente foi Foi bem legal E eu não filmei nem nada, né? Pra ficar mais junto e tal Curti melhor lá Mas eu vou botar aí a foto Pra vocês verem A tábua de queijos De frios Que eu e Dave Fizemos lá pro jantar Ficou bem bonito Todo mundo amou E aí hoje Vamos ficar aqui em casa Né? Relaxando Graças a Deus A gente trouxe marmitinha Do jantar Então não vamos precisar cozinhar Nem pedir comida Nem nada Até porque No dia 25 Muitos restaurantes fecham Na verdade A maioria dos restaurantes fecham A gente deu uma olhada Aqui na janela Tipo assim O volume de carro Baixíssimo Passa um ou outro Tá aquele silêncio, sabe? Parece uma cidade fantasma Sabe? Todo mundo em casa A gente comemora mais Dia 24, né? Na véspera E eles aqui Comemoram dia 25 Então por isso que No dia 25 aqui Tem pouquíssimas coisas abertas Tá aí a gente vai ficar em casa hoje Cheio de preguiça Eu tenho coragem Nem de dar uma voltinha na rua A gente fez um amigo secreto lá E aí eu vou mostrar pra vocês O que que a gente ganhou Eu geralmente Eu não gosto de participar De amigo secreto Mas Que todo mundo se conhece, né? E aí Nesse amigo secreto Que a gente fez Você dá a dica De coisas que você quer ganhar Então eu achei genial Porque aí você realmente Vai ganhar uma coisa Que você queria, né? Que você quer Que você vai usar e tal Então eu achei muito legal E aí Deixa eu mostrar Os presentes Ó, esse presente aqui Que foi o que o David ganhou Que foi o que o David ganhou Que é uma cafeteira Pra fazer cold brew Que é um café que o David gosta Um tipo de café que o David gosta E aí faz numa máquina como essa aqui A gente vai fazer E se der certo E se vocês quiserem A gente pode mostrar como que é feito E colocar algumas dicas de cafeteiras Que dá pra fazer isso, né? Quer explicar, David? Aqui como é que faz? Aí demora quantas horas? Quantas horas? De 8 a 24 horas Você Como é que seria 8 a 24 horas? É 8 a 24 horas? Depende do quanto mais fora Depende de duas coisas Se você quer fazer a extração Dentro da geladeira ou fora É porque é pra tomar gelado Esse café, né? Esse tipo Essa extração é a frio, né? Então se você quiser fazer Do lado de fora da geladeira A extração é entre 8 e 12 horas Aí se você quiser colocar na geladeira Entre 12 e 24 Mas se você fizer fora Depois que terminar E você coloca na geladeira Pra ele ficar gelado É Porque é pra tomar gelado A extração na geladeira Por ser mais frio Demora mais tempo Tipo Você faz de noite Pra tomar de manhã Mais ou menos assim, né? Só tá tomando, né? E tomando? É 1.1 litro Então Essa marca aqui É o Coffee Gator Viraremos aqui Um Jacarezinho A marca também já vem vacinada É bom desenhar Já vem com vacina Aí dentro do café Botar o filtro de Dave aqui De Jacarezinho Vem com um medidorzinho Também esse negócio É tipo Esqueci Um funil Funil, né? É funil que fala É tipo um funilzinho Tipo um funilzinho E eu gostei que ele é de De silicone, ó Aí é bom pra guardar Porque ele fecha todinho, né? Estão preparadas Pra o meu presente Meu Deus Estou até emocionada Tcharam Olha só, gente O que é que eu ganhei Meu Deus Olha só Quem é fã de Outlander Vai saber A emoção de ter esse livro aqui Eles lançaram O Sam E o Graham Lançaram esse livro Acabaram de lançar Mês passado Eles São atores, né? De Outlander E eles fizeram Um programa de TV Andando lá Tipo uma road trip Pela Escócia E falando um pouco Sobre a história e tal Ainda não foi ao ar Esse programa Mas aí Do programa Eles fizeram Esse livro aqui E também Estão contando Histórias sobre a Escócia Sobre a road trip Sobre tudo Sobre a vida deles Muito legal Assim E aí Eu pedi De Amigo Secreto E aí ganhei Gente Só tô emocionada Olha só Aí tem umas fotos Aqui também No livro Já já deve chegar Aí no Brasil Quem for fã de Outlander Já já chega Tem umas fotos Do Sam Que é o James Fraser E do Graham O Graham Vocês podem não estar Lembrados Dele De algum Por nome Mas se vocês forem ver O currículo dele No Wikipedia Vocês Com certeza Já viram Algum filme dele E ó Essa aqui Essas são as fotos Da road trip Aí vai ter um programa De TV Lá na Stars Com tudo Mostrando tudo Aqui ó Man Cute Vai ser muito legal Tô ansiosíssima Pra ver esse programa Esse aqui E ganhei uma coisa a mais Que foi essa vela Maravilhosa Cheirosíssima De lavanda E rosas Cheirosíssima Gente Eu amo velas E ainda não tinha Comprado velas Aqui pra casa Então Já vou acender Já já Outra comprinha Que a gente fez Foi Quem também tem a ver Com a Escócia Foi Os biscoitinhos Os shortbread Walkers Que a gente Quem assistiu os vlogs Da Escócia Vai entender Porque eu fiquei apaixonada Gente Por esse negócio aqui lá E aí A gente comprou Alguns E depois eu descobri Que aqui vende No Target vende E aí eu sempre compro Fizeram esses aqui De Natal Ó Com desenho De Natal Muito fofo E aí Dave foi no Target E ele comprou pra gente Desde 1898 Gente Tem esse Esse biscoito Eu já falei Que eu já tentei fazer Eu peguei uma receita Desse biscoito A receita escorcesa De uma senhorinha Que tem no Youtube Gente Muito fofa E aí eu tentei fazer Não vai ainda Não ficou Muito bom assim Mas Vou fazer mais E assim que tiver Assim no ponto Que eu pegar todas as manhas Eu faço um vídeo Com a receita Desse shortbread Pra vocês fazerem Em casa também Tá bom Agora eu quero fazer Umas atualizações De decoração Vocês se lembram Que eu falei Que aqui nesse apartamento Não tem Micro-ondas Não tinha micro-ondas E aí gente Eu pensei Que eu não ia Precisar usar Micro-ondas Só que aí Tipo No dia a dia Pra esquentar arroz Essas coisas Alguma coisa Mais rápida Esquentar comida E tal Fiquei pensando E aí a gente Decidiu comprar E compramos um baratinho Mas eu vou mostrar Pra vocês Como é que a gente Instalou Porque a gente Tá olhando assim Tá meio bagunçado Aqui também Mas assim É vida real A gente Tá olhando assim Não tem muito lugar Pra colocar Aí eu pensei Em colocar até Um móvel Aqui Desse lado Pra colocar ele Eu fiz Não, mas vai ficar Mais uma coisa E eu peguei A ideia Do corretor Que o corretor Deu pra gente E abre aí Dave E de colocar Dentro do armário Aí a gente Colocou ele ali Ele é bem pequenininho Tá vendo Bem diferente Do que a gente Tinha no outro Mas a gente Comprou a mesma marca Só que com a potência Menor, né Já que ele é menorzinho Vocês viram ali Meu estoque Pequeno estoque É porque daqui a pouco Vai começar a desaparecer Lá da farmácia Eu fiz Dave Eu acho que Melhor a gente Comprar mais logo Aí a gente Comprou mais A segunda coisa Que eu queria mostrar Foi esse organizador Aqui, ó Que eu comprei Pra colocar Embaixo da porta Porque, minha gente Sabe aquele organizadorzinho Que eu tenho aqui De lavanderia Aqui não deu muito certo Por quê? Porque Na área de lavanderia Do outro apartamento A máquina Ela ficava bem funda Então, quando eu puxava ele Ele vinha todo Aparecia todo aqui E eu tinha acesso Mais rápido às coisas, né Esse aqui Se eu quiser pegar uma coisa Lá embaixo Aí fica muito difícil De pegar Então, assim Ia ser mais difícil De usar esse daqui Eu vi esse outro Esse outro Que eu comprei Na container store Que era o que A mulher que morava Aqui tinha Aí eu fiz Ah, agora eu entendi Por que que ela tinha aquele E não tinha esse De colocar do lado E aí eu fiz Isso Vou fazer igual a mulher E aí outra coisa Quando eu tava procurando isso Eu descobri Que a minha porta É igual a do Rodrigo Faro Da casa do Rodrigo Faro Vai pra lá Gente, olha a altura Dessa porta Olha só Vai até quase lá no teto E aí Todos os que fossem Colocar lá Ia ficar muito alto Pra eu pegar Aí eu também não ia usar De qualquer forma Aí eu fui e achei Esse daí Que esse vai lá de cima Até aqui embaixo Então, assim Vai dar certinho Daqui a pouco A gente vai montar E aí eu mostro pra vocês Tudo organizadinho Pra vocês verem Como vai ficar legal Gente, olha essa gambiarra Aqui que eu fiz na sala Quem nunca, né? Colocou o colchão Tipo, na sala Pra assistir televisão, né? E aí eu fiz isso aqui Enquanto a gente não tem o sofá Que a Dave tava usando Lá no quarto, né? Lembra que eu mostrei? Aí eu coloquei aqui Pra gente poder assistir Filme de Natal Aqui junto da árvore Coloquei essa lareira aqui Pra gente ficar aqui No clima Como se tivesse Uma lareira aqui em casa E tal Agora a gente vai assistir filme Quero que vocês me ligam aí Qual filme de Natal Que vocês mais gostam Ou quais os filmes, né? Que tem vários Estamos aqui fazendo Muitos nadas Mas ficou bonitinho, não foi? Vai bombar Esse piquenique Aqui na sala Estamos aqui agora Na nossa árvore de Natal Ligamos a nossa lareira Tá calor aí, Dave? Tá bem quente Tá quente, né? E já que a gente ia ficar em casa Não ia viajar Não ia fazer nada Eu tava fazendo alguma coisa diferente Que a gente nunca fez E aí eu tava fazendo compras E decidi fazer Uma coisa que é super tradicional Aqui no Natal, né? Que o pessoal sempre faz Que é Fazer essa gingerbread house Que é uma casinha De biscoito E a gente decora com docinhos Coisa mais linda, gente Bem Ju e Maria, né? Vamos sentar E aí vamos ver Qual que vai ficar mais bonita Mas é só pra gente brincar Não tá valendo, não, tá? Vamos começar? Vamos embora Tá pronto? Aí ele vem com tudo, ó Vem os biscoitinhos Aqui Vem alguns docinhos, ó Do White Strack Ai, é muito bom isso E vem os docinhos pra você enfeitar Vem tudo, tudo, tudo Jujuba, delícia Olha E vem o Aisin, né? Eu não sei como é que é isso em português Mas aqui é Aisin Que é pra colocar E colando os docinhos Dá vontade de comer já Dá vontade de comer sem fazer a casinha Na verdade Sem verdadeira Parece o cheiro daquele biscoito Parece o biscoito Olha a paredinha Isso que tu chamou de parede É o telhado Mas é o telhado ali Dois minutos, assim Vai, dele, ó Olha Ah não, a lateral é esse Olha o que? Esse é esse Vamos, como botei Mentira Eu vou botar mais pra trás Porque eu vou fazer um caminhozinho na frente Eu quero mais certeza Não precisa segurar Não, é pra botar assim agora Ai, baby Esse não é o meu Não vai ficar Não vai cobrar Um minutinho, um minutinho só Espera aí, viu? Tá bem bonita, viu? Aí, nesse passo aqui Agora eu tenho que esperar 15 minutos Agora a gente vai Colocar o telhado Tá engraçando o teu Vai querer comer, né? Eu vou comer Eita, tá caindo Meu meu telhado Ai, meu Deus Meu meu telhado Ai, parei Vai ser nada Que essa luz dos três porquinhos Não ficou esquechado, não Direito É, dele Ai, dele Será que o meu vai cair se eu soltar? Caiu não Ó Deixa eu ver qual lado tá mais bonito Ai, dele, tá caindo Meu meu telhado de novo Então, tem que colar daquele jeito Aqui não caiu, ó Mas, minha gente O telhado é o mais difícil Eu pensava que o mais difícil Era colocar o A casa em pé Agora não é em pé Agora vai dar certo Não é possível Que não vai dar certo agora Ai, dele Ai, dele Tá tudo caído Ai, dele Tá cego Não posso construir casas Mas é igual aquela professora Do EAD Lembra que é que foi as casinhas? A pobre da professora E eu mostro pra vocês Todas as casinhas Não fui Você fique aí Bora Aguenta Agora vai Deixa assim Tchau Quero mais essa mensagem Não vai ter na minha casa O segredo pro telhado não cair É esse negocinho que vem aqui Que ele deixa ele todo presinho Sabe? E agora a gente vai colocar a chaminézinha Isso vai confundar Não cai, hein? A minha deu ruim aqui Mas eu vou enfeitar E vai ficar melhor Vamos? Vamos Vamos Enfeitar Meu Deus Tem Vou botar isso assim Bota no meio Não Deixa quieto Eu vou fazer ruim Eu vou fazer ruim Eu vou fazer ruim Eita meu cabelo Tá no dia seguinte Porque ontem acabou a bateria da câmera E como eu não estou gravando com a outra câmera Não tenho bateria suficiente, né? Porque na outra eu tenho três baterias Então estamos aqui no dia seguinte Mesma roupa Mesma bate-árvore Mesmo tudo Terminamos nossa Gingerbread House E foi bem divertido, né? É bem legal fazer Mas tem vários desafios Eu acho que na próxima vez Vai ficar melhor Eu acho que vai melhorando assim, né? As técnicas e tal Mas eu gostei bastante de fazer Mas é isso É só uma brincadeira de Natal Pra gente se divertir Ficar aqui um tempo, né? É até bom que a gente fica o quê? Fora das redes sociais Fazendo uma coisa pra gente mesmo, né? É tipo uma terapia, né, gente? Isso aqui Eu adorei fazer Gostei de fazer Bom Aí a gente vai virar agora Vai revelar a nossa Gingerbread House pra vocês E aí vocês dizem qual que vocês gostaram mais Não, a competição é só pra... Só uma brincadeira Vamos Quer falar alguma coisa? Não? Um, dois, três e... Tcharam! Então essa é a nossa Gingerbread House Falando com o Dave É que deveria vir mais docinhos Porque a gente come no meio do caminho, né, Dave? Foi com medo A gente não tem como resistir uma jujubinha, gente Não tem como Eu amo jujuba Fiz um pisca-pisca aqui Tá vendo? A minha portinha tem duas jujubinhas Tem as árvores na tarde Tem quatro Na desleve Só tem duas Porque ele comeu as outras Fiz uma guirlandinha aqui Aí essa coisa branquinha É como se fosse a neve caindo Lembra quando eu mostrei? Aqui Que fica cheio Assim A neve fica meio pesada Porque o outro é tipo Assim Aí fica a neve Tá vendo? Aí coloquei o Spurperminte aqui Fiz um Enfeitezinho Aqui no No telhado Que cheiro maravilhoso Fiquei com preguiça E não enfeitei aqui do lado Nem aqui atrás A minha não tá torta A minha A minha aqui tá organizada A chaminé Tá limpinha também Tá vendo? Tá com detalhe e tudo Assim Feito na gravata O telhado Ó o telhado Que o Davidson vai ganhar Por causa desse coração A minha tá organizada atrás Também É Eu fiz atrás também Tá vendo? A portinha do jardim A portinha E A minha tem duas Duas árvores de natal Aqui na frente Pois é Essa é a minha A minha tem que Botar assim Meio de lado É pra ganhar Né dele Tá aí Vocês fazem a votação Aí nos comentários Diga qual Qual Que vocês gostaram mais Mas não é competição não É só pra vocês Saberem Só pra vocês Saberem Mas vota em mim Se vocês já fizeram Essa casinha E como é que ficou Se deu certo O que deu errado Ou se você tem alguma dica Das montagens aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de Dar like no vídeo Se inscrever no canal E seguir no Instagram Muito bem Então é isso gente Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tem que fazer o biquinho Tchau 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 Tchau